Eu, em termos de carreira, sou um indivíduo que está permanentemente a olhar para o futuro. E eu, quando iniciei esse projeto, em 97, 98, eu tinha a firme convicção que o futuro estava no digital e investi e fiz um mestrado em Espanha na área do e-commerce e business. E, claro, tinha uma componente de marketing digital. E, nisto, havia muita gente que participava nesta onda, e quando digo muita gente, ainda era uma minoria, mas havia muita gente que entrava com uma fé, autenticamente, mas pouco investia na sua própria educação. E eu, na altura, fui um dos poucos que eu fiz. E eu tirei o mestrado em Espanha justamente porque, em Portugal, não tinha nada que eu pudesse fazer. E, então, fiz e tive a oportunidade de, rapidamente, logo após fazer o mestrado, fui convidado para ser docente de marketing digital numa pós-graduação. E estamos a falar no ano 2001, o que me fez andar a falar no deserto durante, eu diria, pelo menos 8 anos, em que eu era o indivíduo mais jovem da pós-graduação, todos os outros eram professores com os seus 50s, e eu, na altura, estava com pouco mais de 30. E, pronto, era um miúdo que falava de uma coisa que era marketing digital, que era um bocado ridícula, mas pronto. E, pronto.